Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela Aí, aumenta o paridão nessa porra aí que DJ Paulo Magrão tá tocando, mano E aí, concorrente? Vai segurando Atenção, você está no baile do DJ Paulo Magrão Ela desce gostoso com a mão no joelho, ela sabe provocar Ela desce gostoso com a mão no joelho, ela sabe provocar Novinha, joga o rabetão, porque eu vou te sarrar Novinha, joga o rabetão, porque eu vou te sarrar Ela desce gostoso com a mão no joelho, ela sabe provocar Ela desce gostoso com a mão no joelho, ela sabe provocar Então joga o rabetão, porque eu vou te salvar Novinha joga o rabetão, porque eu vou te salvar Então joga o rabetão, porque eu vou te salvar Então joga o rabetão, pau uma grama te salvar Ela desce gostoso com a mão no joelho, ela sabe provocar Ela desce gostoso com a mão no joelho, ela sabe provocar Novinha joga o rabeto, Paulo Mago vai te ensar Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela quica de frente, ela vai no pau Ela foda de maneira, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Esse é o bonde das novinhas Tá botando pra fuder Ela quica de quica de quica de quica Ela fica de quatro, ela vai no pau Tá bom no joelho, ela vai no pau Sentando gostoso, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Novinha da Cashbox Desce na piroca Desce na piroca Desce na piroca A ebeta cabeça da pica Sentando com tudo e se vai na piroca Desce, moleque Ela senta gostoso, ela vai no pau Fudendo de frente, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Ela senta gostoso, ela vai no pau Fudendo de frente, ela vai no pau Fica a manita, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Fica a manita, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau